Um dos principais símbolos da história da radiofonia no Brasil está prestes a desaparecer. A Rádio Nacional do Rio de Janeiro, que chegou a ser a maior emissora da América Latina nos anos 40 e 50, vive uma crise de descaso, inclusive com a falta de equipamentos mínimos para manter seu funcionamento. A emissora está vinculada à empresa Brasil de Comunicação, criada pelo governo federal para gerir emissoras públicas de rádio e TV. O panorama do rádio no Brasil é o tema do Viva Voz de hoje. O programa já está no ar pela rádio e pela TV Univale. E hoje quem me acompanha é a acadêmica de jornalismo Katiane Kru. Tudo bom, Katiane? Tudo bem, Lisa. Uma boa tarde para você e para quem acompanha o Viva Voz na Rádio Univale FM e também pela TV Univale. Você pode participar do nosso programa através do e-mail vivavozunivale.com e curtir a nossa fanpage no Facebook, que é o facebook.com.br Viva Voz Univale. Nosso convidado de hoje é o professor Carlos Prachedes, professor coordenador do curso de jornalismo aqui da Univale, professor que é mestre em políticas públicas e já apresentou o Viva Voz por um bom tempo, então tem um contato muito bacana com o rádio. Obrigada pela presença, Prachedes. Obrigado, Lisa. Obrigado, Katiane. Bom, Prachedes, como é que você vê essa situação, né? Poxa, a Rádio Nacional tem até um movimento aí para tentar salvar a Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Ela, de uma certa maneira, ela reflete a situação dos veículos públicos no Brasil. Como é que você vê isso? Eu acho que sim. Eu acho que reflete. Porque, de uma forma geral, o que está acontecendo lá com a Rádio Nacional no Rio de Janeiro é um processo muito lento, já vem de muito tempo isso, né? Essa, digamos, esse sucateamento, né? Eles não têm nem ar-condicionado agora para trabalhar, estão usando algumas salas lá no prédio da IBC, tiveram que sair das instalações na Praça Mauá, que eram instalações já de muitas décadas. Por exemplo, tinha um auditório lá com 500 lugares, né? Na época de ouro do rádio. Isso era um grande símbolo, né? A Rádio Nacional é um patrimônio brasileiro, com certeza, né? Mas, assim, isso está acontecendo em vários outros lugares também, né? No Rio Grande do Sul, isso está acontecendo também. Está havendo um corte nas verbas do governo do Estado para os veículos públicos, para a TV educativa do Rio Grande do Sul, para a rádio. Então, a fundação, se eu não me engano, é a fundação lá do Landel de Moura, se eu não me engano, está havendo cortes drásticos. E o professor lá, o Ferrareto, ele tem comentado muito isso ultimamente, né? Tem denunciado muito isso, o descaso, inclusive, no caso do governo do Rio Grande do Sul, para com esses veículos públicos. Então, assim, infelizmente é uma realidade, né? Isso significa o quê dentro do panorama da radiofonia nacional? Eu acho, assim, não é muita novidade, na verdade. Por quê? Porque rádio pública, televisão pública no nosso país, sempre foi, assim, fraco, né? Sempre foi... Esses veículos sempre foram muito fracos. Nunca tiveram uma representatividade grande. Por exemplo, aqui no Brasil, nós temos lá a EBC, né? Que a EBC reuniu três emissoras, três grandes emissoras de televisão na época, quando ela foi montada em 2007, ainda no governo Lula, né? Entre elas, a TV Educativa do Rio de Janeiro, que já vinha de um sucateamento terrível. A imagem era já terrível, né? Ela já tinha virado TV Brasil, se não me engano. Mas, enfim, terrível a TV Educativa do Rio de Janeiro, né? A TV, já a TV Cultura de São Paulo, ela já desde a década lá de 80, final da década de 80, ela conseguiu fazer, se abrir para a publicidade, conseguiu ter mais verbas com isso, captação, né? Através da publicidade, enfim. Por quê? Porque a nossa legislação, ela proibia, né? Essas emissoras de terem, enfim, de serem bancadas pela publicidade convencional. Uma clara tentativa, é lógico, de beneficiar as emissoras comerciais, né? São mais de 7 mil rádios no Brasil, né? Então, o Brasil é o segundo país do mundo em número de rádios, por exemplo, né? Então, emissoras de televisão, nós temos aí quase 600 geradoras. A grande maioria, esmagadora, é comercial. Então, há uma diferença muito grande, né? Mais de 60% da verba publicitária, historicamente, ia para a televisão. E mais de 50% desses 60% iam só para uma emissora de televisão. Então, isso é a Globo, no caso. Então, é muito sério, né? Professor, falando um pouquinho ainda sobre a história da Rádio Nacional, como que o rádio surgiu, a rádio surgiu realmente, qual a importância dela para os brasileiros? Então, a Rádio Nacional, né? Ela surge naquele momento, naquele contexto ali da década de 30, em que estava havendo aquela explosão no número de emissoras por todo o Brasil. Rapidamente, elas foram surgindo, né? A primeira emissora oficialmente no Brasil é de 23, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. E a rádio... Tem uma história interessante, porque a Rádio Nacional, ela era outra emissora. Ela era a Rádio Philips. Rádio Philips, lá da empresa holandesa, que fabricava lâmpada e rádio. Então, foi o primeiro, talvez, grande exemplo de rádio corporativa no Brasil. Uma emissora de rádio que se estabelece num país com a intenção clara de vender aparelho de rádio. Não é? E ali, em 1936, então, alguns sócios lá do Rio de Janeiro... Isso era muito comum, né? Por isso que tem tanta Rádio Sociedade, tanta Rádio Clube, clubes de amigos, sociedades de amigos, né? Esses sócios, como o Getúlio Vargas, em 1932, ele já tinha, por meio de decreto, permitido a publicidade no rádio. Porque de 1923 até 1932 isso não era permitido. Eles tinham que viver de contribuições mesmo, né? Dos seus sócios, enfim. Então, em 1936... Desculpa. É? Não. Em 1936. Em 1936, esses sócios, eles compraram... Até tem um dado aqui que foi por 50 contos de réis. A Rádio Philips transformaram na Rádio Nacional. A Rádio Nacional, rapidamente, foi crescendo muito na audiência. Ela, em 1940, foi o que a gente sempre fala, né? Encampada pelo Getúlio Vargas, pelo governo. Ela foi... De tão boa que era, né? Exatamente. Pegou pra ele. Porque ela atingia, né? Uma boa parte do país. Se bem que, nessa época, eles ainda não funcionavam em ondas curtas. Só em 1942 que eles começaram a trabalhar em ondas curtas, mas, enfim. Já desde 1940, então, o Getúlio Vargas, ele pega pra si essa rádio. Assim como aconteceu na França também. Era uma rádio privada na França, uma rádio comercial, que o ditador, o Franco, também encampou. Isso aconteceu em vários lugares, né? Mas, enfim. Só que, aqui no Brasil, o objetivo do Getúlio Vargas com isso era transformar num instrumento de propaganda do Estado Novo, né? Então, aí as coisas começam já a complicar também, né? Embora ela vá fazendo, ainda 20 anos depois, muito sucesso, mas, poxa vida, os objetivos são muito claros, né? Que história conturbada e interessantíssima, né? Acompanha a história do Brasil mesmo, né? É, com certeza. Agora, fala um pouquinho dessa parte tão simbólica e mítica da rádio, né? Porque ela reunia grandes artistas. Era uma rádio que tinha... Era uma rádio show, né? Porque ela tinha auditório e tinha grandes ícones da música brasileira. Fala um pouquinho dessa parte. Até é bem interessante a gente destacar toda essa história, né, gente? Por quê? Porque, por exemplo, a Rádio Nacional, ela foi a responsável por várias situações inovadoras no Brasil. Por exemplo, ela foi responsável também por colocar no Brasil grandes anunciantes, ou seja, as indústrias multinacionais estavam chegando, elas precisavam de divulgação. E quem divulgava era a Rádio Nacional, principalmente, porque era o maior veículo. Era o maior veículo da época. Não tinha televisão ainda, né? A televisão só surge em 50, né? Então, o que é que acontece? E vai surgir em 50, é fraca, de uma forma fraca, é lógico. O rádio, até 65, ele reinou. Reinou, absoluto. Até 65. Depois de 65, aí, a televisão começa a liderar a audiência, né? Mas, enfim, por exemplo, a Rádio Nacional fez a primeira radionovela, né? Já em 1942 também, que foi aquela novela Em Busca da Felicidade, né? Então, as radionovelas eram muito importantes para trazer esse anunciante, principalmente, das multinacionais norte-americanas, né? Depois teve, para vocês terem uma ideia, 861. Eles transmitiram 861 radionovelas, né? Isso é o apogeu do rádio, a era de ouro do rádio, né? E eu acho que os interessados também podem até pesquisar mais, porque uma radionovela era uma grande produção, não é? Com certeza, né, Elis? Você tem idade sobre isso? É verdade, é. Não, com certeza, né? Atores, músicos, não é? É, porque, vejam só, essas radionovelas, elas iniciam no Brasil, mas não tinham ainda nem fita cassete. Elas não podiam ser gravadas, elas tinham que ser apresentadas ao vivo. Então, toda essa questão da sensorialidade do rádio, de mexer com a imaginação do ouvinte, né, era superexplorada, né? Pela Rádio Nacional, em ondas curtas, chegava em todo o Brasil. Quando não o sujeito aqui, por exemplo, em Santa Catarina, não tinha, então, um aparelho lá com mais de uma banda, mais de uma faixa, então ele não tinha como captar ondas curtas, era só ondas médias, então não chegaria, né? Só à noite chegaria. Mas aí o que que acontecia? As rádios locais, elas recebiam também esses, né, os roteiros das radionovelas. E isso era bacana também no Brasil, um país tão grande, né? Então, o personagem lá da novela, da radionovela, ele tinha um sotaque diferente aqui em Santa Catarina, do que o sujeito, o mesmo personagem tinha um sotaque diferente na Bahia, em Curitiba, em Porto Alegre, né? Toda essa magia do rádio, né? Mas, enfim, aí depois a Rádio Nacional também foi inovadora, já em 1941, né? Depois, desculpa, né? Na verdade foi antes até da radionovela, mas em 1941, quando surge o repórter Esso, né? E surgiu por causa da Segunda Guerra, principalmente para divulgar as notícias mais atuais da guerra, mas sob o ponto de vista dos aliados, sempre é bom destacar, né? E esse programa foi incrível, né? Ficou no ar até 1968, né? Lembrado até hoje. O Eron Domingues, César Ladeira, incríveis locutores da época, né? O Paulo Gracim, do Brandão Filho, depois grandes atores da Rede Globo e da TV Tupi também, mas eles, lá na Rádio Nacional, eles estrearam um programa incrível também, de comédia, né? O edifício balança, mas não cai, né? Que lá na década de 70, a Globo transforma num programa de televisão, né? Mas, enfim, foi fundamental para a música brasileira, né? Criou o concurso da Rainha do Rádio, consagrou cantoras como a Emelinha Borba, Marlene, Dalva de Oliveira, Ângela Maria. Eu tive que anotar aqui porque, né? Esses nomes, né? O Calbi Peixoto também inicia carreira lá, né? O Lamartine Babo foi apresentador da Rádio Nacional. De outros cantores, Orlando Silva, Ataúfo Alves, Carlos Galhardo, Luiz Gonzaga, Carmen Costa, Nelson Gonçalves, Paulo Tapajós, Dolores Durand, Ircinha Batista, também faziam parte do cast da Rádio Nacional, né? E essa gente ganhava muito dinheiro já na época. Viajavam o mundo, se apresentavam fora do Brasil, levavam a música brasileira, né? Para a Europa, para os Estados Unidos, eram muito bem reconhecidos, né? Eu acredito que, até porque ela transmitia em uma das curtas, ela atingia outros países também. Isso é interessante também para divulgar a nossa cultura, né? Mas aí, depois, a partir de 1965, com a televisão e, principalmente, com o regime militar, começa a entrar em decadência. Por quê? Porque a Rádio Nacional foi muito vítima da censura. 81 pessoas que trabalhavam na Rádio Nacional eram perseguidas. Aliás, esse é um outro dado bacana, né? Era um casting enorme, muita gente trabalhando nas rádio e novelas, na rádio como um todo. E aí, por conta disso, também sofreram muito. Sofreram muito. Aí, foram saindo e a rádio foi perdendo espaço, né? Praxedes, e tu acha que esse cenário lá atrás, de opressão e tudo mais, se influencia agora nesse cenário atual? Então, eu não sei. Eu acho que são épocas já tão distantes, me parece, sabe? Eu acho que o principal, assim, dessa crise toda agora é o quê? É a falta de gerenciamento, é a falta de gestão do governo, né? Pra esses veículos. Mas é, isso é verdade. Muitas vezes, contratam-se pessoas, talvez que não são tão capacitadas, tão gabaritadas, assim, lá no alto escalão, pra gerenciar esses veículos, né? O motivo principal da crise pela qual ela tá passando é isso. Com certeza. Não é só falta de dinheiro, não é só falta de verba, mas um péssimo gerenciamento, né? Por que essa rádio nacional não funciona em FM até hoje? Por que ela tá lá nos 1130 kHz ainda no Rio de Janeiro? Por quê? Poxa vida, né? As rádios agora estão migrando pro FM, né? Elas terão que migrar na marra? Não sei se todos os radiodifusores terão dinheiro pra isso. Que é uma outra coisa, é uma outra questão, né? Porque até o... Aqui, a gente tá na rádio educativa Univale FM. Desde 1998, quando ela entra no ar em caráter experimental, ela já tem uma big estrutura, né? Claro, tem a Fundação Univale, é uma outra concepção. Isso aqui não é uma rádio exatamente pública, é uma rádio educativa. E é interessante, porque essa coisa de rádio educativa não tem precedente em outros lugares, é uma coisa muito brasileira. Agora, tem motivos pra isso? Claro que tem. Vários. Vamos deixar pra falar sobre essa parte depois do intervalo. A gente já volta a conversar sobre rádio aqui no Brasil com o professor Carlos Prachedes depois do intervalo. Voltamos com o programa Viva Voz pela rádio Univale e também pela TV Univale, falando a respeito do âmbito do rádio em todo o país com o professor Carlos Prachedes. Prachedes, pra gente seguir um pouquinho em frente no raciocínio, a gente puxou o caso da Rádio Nacional, que tá vivendo esse momento triste. Mas explica pra todo mundo um pouco mais sobre essa relação do Estado, na verdade, com esse meio de comunicação, com a Rádio Nacional e com as emissoras públicas. Você tinha falado em rádio educativa. Explica um pouco melhor essa questão. Rádio pública, rádio estatal. Por que no Brasil isso é tão complicado? Eu vou tentar resumir, porque senão eu vou falando muito. Claro, não. Fica à vontade. O cara dá aula aqui, né? Não, tá bem bom. Mas é que assim, é que o Brasil tem um modelo de radiodifusão muito semelhante ao norte-americano, né? Ou seja, o Estado detém todas as concessões e ele entrega, geralmente, pra iniciativa privada, essas concessões. Mas, claro, a concessão é pública, assim como uma estrada, uma grande obra pública. Então, por ser pública, teoricamente, ela deveria ser de todos os brasileiros. Então, o que acontece? O proprietário lá da emissora de rádio, ele é dono do microfone, ele é dono daquela torre e daquela antena que está lá em cima da torre, disparando aquelas ondas eletromagnéticas que chegam na casa da pessoa. Mas ele é dono só dessa parte, digamos assim, do arsenal material ali, né? Do material. Físico, desculpa, é físico. Agora, a concessão pública, não. Ele é detentor durante aquele momento, ele é um concessionário. O problema é que aqui no Brasil, esses concessionários, emissoras de rádio, eles têm o direito de explorar durante 10 anos e aí ela pode ser renovada. Televisão por 15 anos. Geralmente é renovada. Não há, né? Tem, tem até na história lá, né? Por exemplo, a TV Excélsior, que não foi renovada. A TV Tupi não foi renovada, saiu do ar em 1980. A Excélsior em 70. Então, quer dizer, por quê? A Excélsior foi contra o regime militar, então não dava. Os militares não iam permitir isso. Mas, assim, infelizmente, a gente não tem um modelo, digamos, mais semelhante, mais parecido com alguns modelos europeus, que são muito interessantes. Na Inglaterra. Claro que não dá para exigir que aqui no Brasil a população pague uma taxa para ter TV em casa, como acontece na Inglaterra. É aquela taxa, a principal mantenedora, a principal mantenedora do sistema, da BBC, que tem vários canais de rádio e de televisão. Mas aí o problema é que aqui no Brasil, a gente não tem essa taxa, ou seja, a iniciativa privada geralmente aqui é em banca, por isso que a maior parte desses canais são dados à iniciativa privada. E a nossa televisão pública é muito fraca. É muito fraca, tanto a televisão quanto o rádio público. Tem essa coisa, a própria Constituição de 88, ela faz uma distinçãozinha lá que não convence ninguém sobre as emissoras públicas e estatais. Poxa vida, tudo que é estatal é público. Não tem como não ser. Então, quer dizer, é um erro muito grande que tem que ser consertado. Entendeu? O que, na verdade, eles estão querendo apontar quando eles falam, ah, não, essa não é pública, essa é estatal, eles não estão querendo dizer que essa é estatal. Não, eles estão querendo dizer que essa é uma emissora institucional. Ou da União, ou de um governo estadual. Então, por exemplo, a TV Cultura de São Paulo é considerada talvez a melhor televisão pública que a gente tem no Brasil hoje. Mas, num passado recente, vários governos fizeram o que quiseram com aquela emissora. Ela foi muito institucional. Muito institucional. Então, assim, ela estava trabalhando a serviço de quem estava bancando. Aí, fizeram essa separação também por causa da EBC. Por quê? Porque aí, em 2007, ah, não, vamos agora fortalecer a televisão pública. Mas como? Sem investimento? Por que a televisão pública não transmite partida de futebol? Cristina Kirchner, não estou defendendo ela, nem o modelo de governo dela, o esquema, o jeito dela de fazer. Mas, querendo ou não, a lei dos meios lá da Argentina, perdão, de 2009, é muito avançada, muito boa. Em primeiro lugar, ela diminuiu muito, ela reduziu muito o monopólio do Clarim, do grupo Clarim. Quatro grupos dominam a comunicação na América Latina. Telmex no México, Globo no Brasil, Venezuela e os Cisneiros, e na Argentina é o Clarim. Ela conseguiu diminuir muito isso. Isso foi muito bom. O Canal 7 lá de Buenos Aires, a televisão pública principal da Argentina, transmite todos os principais jogos da rodada do campeonato argentino. É como se a EBC fosse transmitir aqui no Brasil, mas aí, claro, né, gente? Com gente boa fazendo, gente muito boa fazendo, e com uma imagem boa, com investimento. Imagem HD, né? Por favor. E, mas isso não é vontade. No caso do Rádio FM, né? Pelo menos. É, pelo menos FM. Porque eu concordo. Concordo. Não acho que deve ter mesmo rádio digital no Brasil. Não acho. A gente está 15 anos atrasado. Então, esquece. Não precisa mais. Até porque nos Estados Unidos, Liza, 2012, 2013, 6 mil emissoras deixaram de transmitir digital nos Estados Unidos, porque não tinham 20. Olha só. Então, se a gente fosse implantar rádio digital aqui no Brasil, quem ia ser beneficiário? É muito para frente. Quem ia ser beneficiário? A empresa que vende um outro, um novo aparelho digital. Assim como aconteceu com a televisão em cores na década de 70, assim como aconteceu com a TV digital. Mas, tudo bem, TV digital é outra coisa. Agora, a rádio não precisa. O som do rádio, do rádio FM, é muito bom. Não é verdade? E tem vários problemas ainda, se a gente fosse falar. Então, eu não sei se eu respondi ou se eu divaguei demais. Não, é interessante. Há uma confusão, mas essa confusão é proposital. Para beneficiar quem? É óbvio, os grandes donos da mídia. É lógico, sempre foi assim. Exato. Professor, voltando um pouquinho a falar sobre o rádio, como você vê, como está o panorama do rádio no Brasil hoje? Eu acho que, mesmo com todos os problemas, é muito bom. Nós temos grandes, grandes comunicadores por todas as regiões do Brasil. Tem grupos incríveis no Paraná, tem rádios incríveis. Aqui em Santa Catarina tem rádios muito boas. Nós aqui, a Rádio Univale, desde 1999, quando entrou no ar em caráter definitivo, a Rádio Univale, ela, nossa, não é porque eu trabalho na Univale, mas é verdade, ela revolucionou esse nosso mercado da comunicação. Com certeza. Várias outras depois começaram a fazer aquela matéria de rádio, a reportagem, o boletim de rádio, como a Rádio Univale fazia. Isso não era comum aqui na nossa região. Ninguém fazia isso. Então, tem várias outras emissoras. No Rio Grande do Sul, a Rádio Gaúcha, hoje em dia, é espetacular, espetacular, mas vocês podem observar, as rádios que estão hoje ganhando dinheiro, estão tendo um bom investimento publicitário, elas fazem muito jornalismo. Tem lá o caso da Band News FM, excelente, em alguns horários, incrível. a Jovem Pan, infelizmente, mesmo agora crescendo cada vez mais, agora já tem Jovem Pan News e tal, mas está fazendo jornalismo medíocre, medíocre, que só fala de um lado, não é porque ela é contra o governo que eu estou falando isso, mas é que eu não acho que um veículo de comunicação, qualquer que seja esse veículo, que ele esteja, ele é uma concessão pública, ele é uma concessão pública. Ele não pode fazer o que ele está fazendo. ele não pode só simplesmente, por exemplo, o Jornal da Manhã, que eu sempre adorava ouvir aquilo, sou apaixonado por aquilo, eu gosto daquilo, eu viajo ouvindo aquilo, às vezes, mas me dá uma tristeza muito grande, a forma como eles estão agora se comportando. Mandaram gente embora, contrataram gente que eu acho que não agrega nada, não deveria estar no ar, aliás, já deveria ter sido preso, porque o que estão fazendo é crime, como uma comunicadora lá, que também trabalha num canal de televisão, essa gente tinha que ter sido presa já, porque isso é um desserviço ao Brasil. Certo. Praxa Herdes, falando um pouquinho dessa nova relação que as pessoas estão tendo com o rádio, que, querendo ou não, a gente tem a internet agora, e o rádio vazou para a internet e está fazendo uma nova relação com as pessoas. Como é que você está vendo isso? Então, até faz 15 dias que eu participei, fui lá assistir uma defesa de doutorado em Curitiba, de uma senhora lá que pesquisou três maiores audiências do rádio curitibano e toda essa relação com as mídias sociais. Muito interessante. Isso veio para ficar, com certeza. Mas eu acho que ainda é muito fraco, acho que é incipiente. Porque o proprietário da emissora de rádio, ele ainda não se deu conta da importância disso totalmente. As rádios ainda não estão... É, porque, veja só, lá em Curitiba tem três rádios que fazem uma programação muito parecida, bem popular, que é aquela 98FM, que é do grupo da RPC, que é afiliada da Globo, que está em terceiro lugar na audiência, a Caio Bá, que está em segundo, e a primeira é a Rádio Massa, lá do Ratinho. Primeiro lugar na audiência hoje. Essas duas primeiras, eles não dão tanto, por exemplo, tanta resposta a toda aquela... Porque, querendo ou não, hoje em dia, via Facebook, tu lança alguma coisa no ar lá e as pessoas ficam, até vai desandando a conversa, mas é legal isso. Claro. A rádio provocou e as pessoas vão comentando, vão participando, vão interagindo. Mas, por exemplo, essas duas primeiras rádios, segundo essa pesquisa dessa senhora, elas praticamente não dão retorno ao seu ouvinte. Já a rádio que está em terceiro lugar, lá em 98, tem gente só para fazer isso. É o que está faltando, né? Não tem produção para, Porque eu não vejo muita graça, sabe? Em só lançar lá alguma coisa na internet ou só distribuir brinde. Porque rádio parece que, hoje em dia, tem que distribuir brinde, tem esse compromisso, né? Para poder ter audiência. Eu acho que essas mídias, as sociais, acho que elas têm que ser melhor utilizadas. Perfeito. Com certeza. Professor, quem nos acompanha, com certeza, percebe a paixão, a tua paixão pelo rádio. Conta para a gente um pouquinho do teu envolvimento com o rádio. Como é que foi a tua história com o rádio? Ah, bom. Assim, eu sou... Rádio e televisão, eu sou fascinado, assim, né? Desde criança mesmo, assim, de ficar tentando sintonizar emissoras de longe. Sempre fui assim, né? É uma característica minha. E depois eu comecei a estudar um pouquinho mais isso. A professora Liza foi minha professora, né? Na terceira turma do curso de jornalismo, aqui em 1993, 1994, por ali. E aí, aquela paixão toda só fez aumentar, né? Eu gosto de estudar rádio. Gosto de estudar, assim, segmentação de rádio. Eu gosto de falar sobre rádio e televisão. Eu acho que a gente está num momento tão bacana, agora, com televisão digital. Tem tantas possibilidades que esses canais também, até agora, não acordaram muito para isso. poderiam estar fazendo muito mais interação com a... Mas não, não estão fazendo. Só estão repetindo, né? Um sinal que era do analógico dentro lá do digital. Mas tudo bem, já há um ganho bastante grande. Eu acho que a gente tem que... Tem muito aí a acrescentar. Eu vejo que, infelizmente, né? As rádios comunitárias também, que são coisas muito brasileiras, não só brasileiras, tem na Colômbia também, mas na Colômbia, por exemplo, o modelo de rádio comunitária lá é muito legal. Muito melhor do que aqui. E aqui, infelizmente, tem quase 5 mil rádios só comunitárias e a coisa caiu em desgraça, assim. Sabe? Descaracterizada. Descaracterizada totalmente. Poucas são realmente comunitárias. Aqui no Brasil, a gente tem a coisa da rádio educativa. Eu acho que não precisaria ter. Acho que não precisaria. Se nós tivéssemos um rádio e uma televisão pública de qualidade, não precisaria ter rádio educativa. As universidades como a Univale fazem o papel que o Estado não faz. Ótimo. A Univale aqui, por exemplo, a FURB, em Blumenau, tem outras. O DESC tem. Eu sei. A única coisa que o governo do Estado também faz é garantir lá a rádio DESC. Por quê? Porque a gente não tem rádio do governo do Estado. A gente não tem uma televisão forte do governo do Estado, assim como tem no Paraná, assim como tem no Rio Grande, que agora estão perdendo muito. Claro, já falei, né? Mas aí acabam funcionando muito de forma institucional. Então é melhor até que não tenha mesmo. Se Santa Catarina repetisse esse moderno, então é melhor não ter. Minas, a Rede Minas, fortíssima, também, durante algum tempo aí, foi muito institucionalizada, muito mal utilizada, muito mal usada. Mas é isso, gente. E a paixão continua mesmo com todos esses problemas e cenário complexo? Continua porque é um veículo de comunicação incrível. Eu sei que a Lisa também ama, historicamente, até por conta da família, a questão do rádio, porque é um veículo de comunicação impressionante, incrível. É um meio de comunicação, desculpa, né? É impressionante. Legal. Jairz, muitíssimo obrigada. Acho que a gente ficaria aqui ouvindo muito, né, Catiane? Obrigada por ter vindo. Matou a saudade do Viva Voz? Matou a saudade. Estou com muita saudade aqui do Viva Voz, né? Legal. Espero voltar em breve. Pode sempre. Então tá, a gente se despede aqui. Obrigada pela audiência. Muito obrigada. Até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.